oi e aí oi e então foi caralho discutindo a galera tá nada a ver essas porra aí tá ligado a granada eu escolho você cuidado com flash fumaça nele oi e aí oi e aí oi e aí oi e aí a minha missão foi um sucesso o resto como é que o cara vem mas tudo bem o que é tão caro mesmo flashbang a bomba foi acionada no bom bebê eu não vou conseguir ver agora não não é importante ok ok mas é isso é muito feio tá bem que nem dinheiro para comprar lote joga nem faca essa boneca ruim na China ela é melhor boneca essa cartanha procurando o zp mais barato aqui a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição é o que eu quero que ela não é e eu dou uma pesquisada no fórum YouTube essas paradas as as Há! Headshot! Descamos! Flash grenade! Fire in the hole! Há! Headshot! Descamos! Granada! Double Kill! Vencemos! Granada! Isso! Ainda foi banheiro do maior do por causa dos save Tá abrindo o jogo como administrador, tem todos os Microsoft Visual C++, DirectX 12 Esse tipo de erro aí é muito difícil ter, sabe? A missão foi um sucesso A missão falhou Recuperem a bomba Certo tem, velho A missão foi um sucesso Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Era subido turco na época de 2014, era o último jogo, depois teve aquele surto de raio É, então se perdeu a parte boa Granada! Iron Hall! A bomba foi acionada no Bomb A E aí, eu já tentou desinstalar o jogo, viu? Oh, mano Oh, mano Ganhamos! A missão foi um sucesso A bomba foi acionada no Bomb A A bomba foi acionada no Bomb A A missão foi um sucesso A bomba foi acionada no Bomb A E aí, eu já tentou desinstalar o jogo, viu? A bomba foi acionada no Bomb A Clube! A bomba foi acionada no Bomb A Chega na bomba foi acionada no Bomb A A bomba foi acionada no Bomb A É cubra os pastos! A bomba foi acionada… Ah, headshot! Bom, mas saidei. Granada! Flash! Ah, Deus! Todos para a army bull! Granada! O inimigo está aqui! Preparem-se! Estou nem usando a bolsa da carta. E usando a faca comum. Chega! Ok! Double kill! Meu Deus do céu, olha como é o jogo, cara. Agora está 08. Meu Deus da puta! Tchau, tchau